Oi gente, bom dia! Hoje é dia de Meu Aconchego. O sábado está recheado de dicas e tendências desse universo maravilhoso da arquitetura e do design de interiores. E não só aqui na tela da Band, como também nas nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego e no nosso Instagram. Roda a vinheta, diretor! E o nosso bate-papo é sobre ambientes corporativos. Eu estou recebendo aqui Carol e Juliana para a gente justamente passar para vocês como as novas tendências dos ambientes comerciais estão exigindo muito mais de aconchego, que é o tema do nosso programa, não é isso meninas? Exatamente. Hoje em dia a experiência do cliente e do paciente é muito importante. Deixou de ser um diferencial e se tornou uma obrigação. Então o empreendimento que não oferece isso para o paciente, ele acaba deixando de lado uma grande oportunidade de se destacar. A gente tem o design como um grande aliado para conseguir oferecer esse tipo de sensação. A gente usa texturas, cores, iluminação, mobiliário, para usar os cinco sentidos dessa pessoa a nosso favor. É muito interessante a gente fazer com que o paciente se sinta estimulado de todas as formas. Ele chega, ele vê uma iluminação bem feita, ele entende que ali teve um detalhe, teve uma preocupação, decoração inclusive. Quando você chega num espaço, numa clínica, e você não espera ver, por exemplo, um painel, ou com um adorno, um sofá, por exemplo, um tecido diferente, você causa certo impacto na pessoa. Então quando a gente ativa esse gatilho mental da surpresa no paciente, a gente percebe que ele retorna para o empreendedor, para o médico, dentista de alguma forma. Geralmente é gastando mais dinheiro na clínica, voltando, indicando. E a gente tem que usar todas essas tecnologias de design, de mobiliário, de cores, de iluminação, para conseguir oferecer isso e fazer com que esse negócio tenha um destaque e tenha retorno. Verdade. Fora que os empresários, eles já estão analisando a importância de eu quero na minha clínica como a minha casa, né? E como as pessoas, elas estão enxergando o quão o profissional, ele é bom ou não a partir do momento que adentra as clínicas, não é verdade? Exatamente, do espaço dele. A gente procura sempre impactar, na verdade, na entrada, logo na entrada. Que seja uma recepção chamativa, que ele sinta o aconchego, né? O aconchego logo quando ele entra ali no espaço, porque é um espaço de saúde, então a pessoa, muitas vezes, ela vai para resolver um problema, né? Ela vai ali procurando uma melhoria na vida, né? E o ambiente mais acolhedor, ele já quebra qualquer frustração, né? Qualquer ansiedade, ele já deixa a pessoa um pouco mais confortável. Aqui eu vou resolver meus problemas. Exatamente. Por exemplo, uma recepção que tem uma luz fria, que tem um material que é padrão, ele, por exemplo, a odontologia. O dentista tem diversos procedimentos, né? Diversos sons que o procedimento dele faz, que já causa automaticamente uma lembrança de dor, de medo no paciente. Então, quem é que criança não tinha medo de dentista? Então, você chegava e enxergava ali as longarinas da recepção, cada um do lado do outro, a recepcionista ali, aquela sala branca com azul. Então, quando você chega e você quebra isso, você oferece o sofá, o paciente fala, ó, aqui eu posso abaixar minha guarda, eu posso deixar que esse profissional faça algo comigo, que eu não vou sentir dor, eu não vou ter lembrança nenhuma de medo. E a gente vai conseguindo sempre estimular isso e reeducar o mercado, né? Porque hoje em dia, como você mesmo falou, o profissional se mostra no espaço que ele tem. Então, quando você tem um espaço bem pensado, decorado, com móveis assinados, por exemplo, quando você chega na recepção e não tem aquela cara de recepção, as pessoas automaticamente pensam, gente, essa pessoa é bem sucedida, ele sabe o que está fazendo. E é um fato importantíssimo, porque isso é notório, as pessoas, elas tendem a fazer logo uma característica, assim, né? A criar a característica do profissional baseado no espaço que ele tem, né? Como é que ele está recebendo, né? Quando você fala de ambientes de recepção, logo na entrada, que é onde abraça, onde aquece, o mobiliário, ele traduz muito disso, tanto no sentir, né? No tocar, na textura do tecido. E, claro, quando estamos falando de ambientes corporativos, especificação técnica de produtos é de fundamental importância. Muito importante. Porque sempre, a gente tem a vigilância sanitária, né? Que rege todas essas questões, a gente tem que ter atenção a isso. Então, você precisa procurar um parceiro que te ofereça esse leque de opções. Então, se você vai para outras opções, você encontra mais, você vai ter um problema com a vigilância quando eles entrarem lá. Esse tecido não pode, esse acabamento não pode. E quando você já tem todo um pensamento por trás disso, um parceiro, por exemplo, você vai e fez uma recepção, você vai especificar algum móvel da Breton. Você fala, meninas, vai para a clínica, eu queria um tecido assim, eu não posso, esse tecido não pode ser linho, natural, eu queria ver alguma substituição, a base desse material. É para uma recepção, preciso dela mais reforçada, que a gente tem ali, não sei quem é o paciente. Vai que recebe um paciente um pouco mais pesado, uma pessoa que vem ali, por exemplo, com uma criança de colo, que já tem uma necessidade especial. Então, quando você tem um parceiro que te oferece esse leque e que ainda assim faz com que você consiga oferecer a experiência para o paciente e junto com o seu cliente passar a mensagem que ele quer, fica o combo perfeito. Então, todo mundo sai ali atendido, fica todo mundo satisfeito, né? Não tem esse de ou você agrada um ou você agrada outro. Nesse sentido, a gente consegue agradar todo mundo, fica todo mundo satisfeito. Poxa, Carol, você foi agora perfeita na sua fala. Principalmente chamando a atenção da vigilância sanitária. É uma preocupação dos empresários do ramo de saúde e a maioria já tirou da mentalidade a questão que o design não pode ser agregado a essa questão técnica da vigilância sanitária. O que não é. A gente estuda justamente para isso, né? Para poder entender tudo o que é exigido pela vigilância sanitária, mas o que a gente pode ter de materiais que possam atender a essa necessidade. Exato. Muito pelo contrário, eu acho, né? Na verdade, a gente está ali para guiar e justamente já conhecer realmente, né? Ter a experiência com a vigilância, porque a gente tem esse contato quase que direto com a vigilância. Então, a gente conhecer realmente o que vai ser seguro para o seu paciente também. Porque, assim, de certa forma, eles têm uma razão, né? Porque, por exemplo, o tecido, a gente não pode colocar um tecido que ele seja muito, absorva muito sujeira, né? Ele precisa ser fácil de lavar. Sim, verdade. Eles têm toda uma técnica, o porquê, né? Mas cabe a gente ajustar o legado, né? E aí que a gente entra para ajustar, né? Não necessariamente a gente vai colocar um tecido que não seja confortável, que seja um tecido muito frio ou que esquente muito. Então tem que ser um tecido que atenda essa necessidade da vigilância, que é ser limpável, lavável, mas que também ele fique bonito no ambiente, se encaixe no conceito, né? Que o paciente, enfim, ele agrega mais ao paciente, né? E aí que a gente faz a mágicazinha. Ai, adorei o bate-papo aqui com vocês. E vocês que estão em casa nos assistindo, olha como é fácil você ter uma clínica bonita, sofisticada, confortável e extremamente funcional. Óbvio, acompanhado de profissionais que possam lhe dar todo esse auxílio. Fica ligadinho que no próximo bloco nós temos muito mais. Breton, sua loja de móveis design em Salvador. Com mais de 50 anos de mercado, somos uma marca referência nacional em design. Todo o nosso showroom é composto por móveis criados pelas mentes mais brilhantes da arquitetura e decoração. Acreditamos no design brasileiro, customizamos e desenvolvemos produtos para cada projeto e com um excelente custo-benefício. Breton, sua melhor opção imobiliário design em Salvador. Alameda das Espatódias, 428 Caminho das Árvores. E o nosso bate-papo aqui para as mulheres que estão curtindo o meu aconchego é sobre closet. E como eles podem assim ganhar diversos formatos, não é isso, Mirela? É isso mesmo. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo essa parte de marcenaria. E quando chega em closet, que a gente tem assim várias formas de fazer, é que eu fico mais encantada ainda. A gente tem aqui três modelos diferentes, né? O Legera. Legera, o Sonata e o Versa, que são modelos estilo italiano, que trazem uma dinâmica bacana e cada um tem uma personalidade diferente. Por exemplo, o Legera, acho que a gente pode fazer várias coisas com ele, né Mirela? Sim, sim. E o bom do Legera é que você não precisa usar ele só como armário de closet para colocar roupa. Você pode fazer ele como cristaleira, como adega. Ele atende muito bem porque ele consegue ter acesso às duas partes, quanto à frente quanto ao fundo do armário. Que, na verdade, tudo vira frente e tudo vira fundo, né? Depende de como você vai arrumar ele. E questão também dos materiais. Mas como ele você consegue usar com vidro, tanto na frente quanto no fundo, então é muito bom para a gente fazer uma adega com ele todo... Para você visualizar todo o armário, né? O que tem dentro dele. Gosto muito dele. Você disse que o seu modelo favorito aqui é o Versa. Porque é um estilo italiano. É... Eu acho que ele deixa o closet bem leve. E o que eu gosto muito dele é essa questão que você pode personalizar ele durante o seu uso. Você... Naquele momento, você está usando muito vestido longo, então você tem ali o espaço para ele. Se no futuro você deixa de usar tanto vestido longo e começa a ter outros tipos de roupas a mais no seu armário, você consegue personalizar ele sem precisar refazer o seu armário. Você consegue tirar a prateleira com o cabideiro, encaixa em outro espaço, você vai refazendo, você vai ajustando conforme a sua necessidade do momento. E o que eu mais gosto desses modelos de armário são os equipamentos que a Eviva traz, né? Porque a gente tem a opção de personalizar ele com o fundo em algum tecido, em couro ou no próprio MDF. E eu acho isso, assim, fantástico. Eu acho que traz aconchego, né? Para o closet. Não fica só um espaço de MDF para colocar o armário. Você traz personalidade, traz aconchego. Que é um lugar que a gente também para para se arrumar. Tem que estar aconchegante também, né? Fora os puxadores também, né? A gente pode ter puxadores de cores diferentes, personalizados, com as iniciais do casal. Isso é bacana, né? Ah, eu acho chique demais. Amo. Personalizar o closet, escolher, detalhar, é de fundamental importância. Principalmente quando a gente fala sapatos, alturas corretas, né? Isso na sapateira. Os vestidos, se você usa muito vestido longo. Isso é um briefing que a gente já faz quando está montando o projeto. Exatamente. E que a gente muda, né? Que por mais que faça um armário personalizado, isso o ser humano muda. Então, chegar um tempo, ele pode ter outro estilo de roupa e o seu closet. Então, precisa se desfazer dele. Você consegue adaptar para o que você está usando no momento. As sapateiras, você consegue aumentar as alturas, no caso do Vessa. Então, sim, eu amo o armário Vessa da Eviva. É, são possibilidades, né? É. Legais e que a gente só encontra em lojas de imóveis planejados. Exatamente. E algo que eu acho que é importante falar é com relação à indústria. Porque essas empresas que são de indústrias, elas têm uma garantia diferenciada, uma qualidade no acabamento, até por causa do maquinário. Sim, sim. E garantia para o cliente, você como arquiteto também, né? Você se sente mais segura em estar indo com o seu cliente numa loja assim, quando ela tem uma indústria por trás. E, assim, a gente fez uma visita para conhecer a fábrica da Eviva e eu fiquei encantada mais ainda pelos produtos. Eu fui junto com você. Eu também, mulher. Eu fui junto com você e foi ótimo. E o legal é que quando a gente tem essa possibilidade, a gente acompanha a tecnologia, né? Sim. O avanço que a fábrica traz. Até para projetar, você começa a pensar em outras coisas que você pode fazer utilizando o que você viu na fábrica. Então, assim, é muito enriquecedor você conhecer. Você indica também com mais segurança. Depois você conhece o processo, como aquilo é feito. É por esse motivo que é sempre bom você estar acompanhado do seu profissional e ter essa relação de confiança. Porque quando a gente indica, é porque não vai ter problema o cliente e nem nós, né? Problemas tem. Às vezes acontece de ter problemas, mas o importante é você resolver e ter aquela loja parceira ali com você resolvendo também. Todo mundo se juntar para resolver o problema. Quando a gente falar de personalização, também eu gosto muito do modelo Sonata, que é um modelo principalmente para quarto de criança. Eu gosto muito. A gente consegue fazer a porta com dois acabamentos. Então, a gente mistura. Isso é legal. É, você mistura dois tons de MDF na porta. Não é uma porta assim, outra não. É a mesma porta em cima e embaixo com tons diferentes, materiais diferentes. Então, gosto muito de usar esse modelo também. Deixa mais alegre, traz um pouco do lúdico também, né? Se for um quarto infantil, se for um quarto de hóspedes, né? Você pode colocar um tecido e uma lâmina. Acho que é bem bacana isso. Essa personalização é legal. Enriquece o projeto. Acho que nobrece, deixa ele mais nobre. Gosto muito. Ah, bacana. Obrigada por estar aqui nesse bate-papo. A gente já tinha passado outras vezes. Espero que você volte novamente. Ah, só me chamar. Principalmente porque você adora móveis planejados. Gosta de falar desse universo. Ah, eu amo o mundo de maçonaria. E olha como é fácil você ter um projeto personalizado. Principalmente quando a gente fala de móveis planejados. Que é, assim, o volume maior da casa, do apartamento, da empresa. E onde tudo precisa ter o seu espaço ideal. Fiquei ligadinho que no próximo bloco ainda temos muito mais. Criada em 2002, a Eviva, uma empresa do grupo familiar Bertolini, é uma das maiores do mercado de móveis planejados de luxo no Brasil. Com fábrica na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, oferece soluções exclusivas. Sendo a primeira empresa a produzir móveis planejados de alto padrão em escala industrial. Eviva! O encontro perfeito entre elegância e harmonia em móveis planejados. Estamos de volta. E eu estou aqui em uma obra acompanhada por Agnes, arquiteta responsável aqui por toda essa logística, por essa bagunça organizada. Uma bagunça muito bem organizada. A gente está aqui em uma laje corporativa, na verdade, no Soares Trade. Não sei se vocês conhecem aqui, cada laje tem em torno de 770 metros quadrados. E a gente tem um desafio aqui, que é transformar essa laje de 770 metros quadrados em salas comerciais divididas. A gente está dividindo uma parte dessa laje em três salas e a outra em uma sala maior de 385 metros. Com toda a complexidade de uma obra comercial, com um prédio em funcionamento, uma obra noturna, com todos os seus desafios também. Você me disse que o seu cliente adquiriu os cinco andares aqui e três andares já estavam ocupados e dois não, o que levou a fazer várias salas separadas para poder fazer locação. Exatamente. A gente já reformou um pavimento aqui e a gente está agora no nosso segundo pavimento em reforma. Antigamente, a gente tinha uma configuração que permitia que as empresas ocupassem 385 metros, 770 metros. Só que hoje em dia, a gente está no mundo do home office. Então, poucas empresas, sobretudo na Bahia, têm essa capacidade de ocupar uma laje corporativa, uma sala corporativa inteira. Então, a grande sacada aqui é que a gente reduziu o tamanho das salas. Então, a gente conseguiu atender diversos players aqui. A gente já alocou todas as salas do andar superior e agora a gente está reformando aqui embaixo. Para poder você ter uma obra corporativa, ela tem que ser rápida, prática, eficiente e você tem que contar com boas empresas. Eu estou citando aqui a Ali Reformas, nossa parceira aqui no meu aconchego, e que o programa tem uma responsabilidade muito grande nessas indicações em poder levar para vocês, telespectadores que estão curtindo o programa, empresas de responsabilidade. Por isso que a gente vem acompanhando o passo a passo, acompanhando a logística, acompanhando principalmente os profissionais que são parceiros. Exatamente. A Ali começou a parceria com a gente no ano passado, nessa obra do andar superior, como eu comentei, logo no finalzinho. E a gente se identificou muito com o trabalho deles, com a organização, com a parceria, com o comprometimento, que isso conta muito na obra também. E a gente convidou eles para estar aqui conosco agora na obra do andar inferior, que a gente está fazendo. Então, a gente está aqui numa obra super corrida, mas também com pessoas super comprometidas com esse prazo. Nossa, eu já senti na organização, quando você chega e você vê tudo limpinho, tudo organizado, tudo muito bem setorizado, as pessoas uniformizadas. Tudo isso traz toda a diferença. E Agnes, que ideia de projeto? Porque você disse que são salas que vão para locação. Então, a gente não tem nem interiores aqui. O que é que a gente tem de arquitetura? Vamos ser sinceros, tem muita gente que acha que por ser uma reforma sem um usuário definido, não precisa de um projeto de fato. que é só entrar, fazer piso, fazer forro, e que é fácil. Mas, na verdade, toda obra, mesmo ela não sendo uma obra de interiores, que não tenha marcenaria, marmoraria, ela precisa de um plano, né? Então, o projeto, ele vem justamente para ser o plano, o mapa da sua obra, indicando onde é que vai ter parede a construir, parede a demolir, novos pontos elétricos, hidráulicos. Então, a gente fez um projeto aqui de arquitetura, de fato, com todo esse master plan da obra. E a gente está aqui agora com o pessoal da Ali, de fato, executando. E o meu papel aqui é justamente essa fiscalização do que está sendo executado na obra, do prazo, da qualidade. E a gente está aqui super bem atendido também. E você me lembrou agora dos pontos de incêndio, né? Que às vezes as pessoas esquecem, acham que são desnecessários, mas quando você tem uma empresa de arquitetura por trás, ela vai finalizar isso de uma forma muito breve, muito específica. A gente tem aqui nesse prédio, por exemplo, o sistema de splinter, que são esses chuveiros que estão aqui em cima, né? E a gente tem que obedecer toda a norma técnica, né? O Corpo de Bombeira da Bahia tem toda a instrução técnica que rege sobre isso, que fala sobre afastamento, sobre tamanhos de bico, enfim. Então, a gente sempre orienta os nossos clientes também nessa obediência à norma. Olha, vou frisar novamente, então, a importância de você estar sempre acompanhado de um arquiteto, um designer de interiores. Faça um projeto com responsabilidade, sabe? Isso vai diminuir custos, porque tudo vai ser muito bem pensado, muito bem planejado. E, claro, vão ter indicações de empresas que são referências no mercado, né? Exatamente. A gente está aqui com a Ali e vamos seguir, se Deus quiser, com outras e outras obras. Muito obrigada, Agne, por esse bate-papo aqui. Muito obrigada a vocês que estão aí curtindo o meu aconchego, um programa dedicado à arquitetura e design de interiores. Fica ligadinho. E no próximo bloco temos muito mais. Hoje o meu aconchego tem um prazer enorme de receber aqui Selma Calheira, artista, ceramista de Ibirataya, que transformou o barro, que é uma obra-prima, assim, mais simples, em grandes monumentos, trazendo um patrimônio histórico para a cidade de Ibirataya, vamos assim dizer, né, Selma? Eu estou em Ibirataya, interior da Bahia, né, sul, e estou em Ibirataya, sou filha daquela região, sou filha daquela terra. Depois de muitos anos de minha formação, fora de Ibirataya, resolvi retornar, né, depois de buscar meus aprendizados e meus conhecimentos no Rio, onde foi minha formação acadêmica e minha grande experiência de vida, né. Desde lá eu já fazia cerâmica e um dia resolvi voltar, vou voltar para a minha terra e ensinar as pessoas o que eu aprendi. Mas, quando eu cheguei, foi exatamente no período da... Estava no auge da vassoura de bruxa, né, a praga que assolou a região inteira. E, de repente, eu me vi assim, meu Deus, como é que eu vou viver aqui nessa minha região? É uma região que não tem estrutura de transporte, não tem logística, não tem turismo, não tem nada. O que é que eu vim fazer aqui? Se não tem cacau, todo mundo pobre, todo mundo... Eu falei assim, meu, eu tenho que fazer alguma coisa. E, assim, eu já não podia voltar mais para o Rio, porque toda a minha mudança tinha vindo. E eu falei assim, não, agora não tem mais retorno, eu tenho que encarar e fazer. Aí, quando eu... Aí eu resolvi fazer coisas pequenas, porque eu não tinha meu lugar definitivo. Nasceu o meu filho. E eu comecei a fazer uma coleção de colares, exatamente assim. Eu vivi fazendo isso na faculdade. Então, você faz alguma coisa, joga na bolsa e sai por aí, você termina trazendo comida para casa. E eu comecei a fazer esses colares, e a partir daí, assim, eu comecei a entender a região, a dificuldade, os problemas. E aí eu falei assim, não, eu acho que eu posso fazer alguma coisa por essa região. Mas, quando eu cheguei em Biratá, eu falei assim, olha, eu acho que... Eu acho que o meu caminho é esse aí, eu posso fazer agora com o meu trabalho. É o que eu não consegui fazer por lá. E aí, onde nasceram os homens de barro? Os homens de barro surgiu, assim, o meu cliente, o meu representante na Bélgica, que eu exporto há mais de 20 anos, né? Eu tenho um representante que nós fizemos agora 18 anos de parceria. Um dia, ele falou assim, Selma, cria uma coleção onde você possa ser uma coisa mais primitiva. Não sei, você trabalha com as coisas da terra, com muita terra. Seria mais conectado com a natureza. É, cria uma coleção assim, eu disse, tá bom. Aí, fiquei super entusiasmada e comecei a criar uns homenzinhos, menino de barro. Aí, quanto eu criei? São nove figuras na época. Ah, porque já fez uma coleção determinada. Determinada, fiz nove peças e aí fiz vários múltiplos e um dia eu botei ele na frente do forno e quando eu vi aquela multidão, aqueles homenzinhos estudando naquela frente, eu falei, gente, isso aqui é uma instalação, isso é um super projeto, é uma coisa assim, enfim, você pode ganhar um mundo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a fazer minhas esculturas que eu fazia no Rio, fazer esculturas grandes. Antes, no Rio de Janeiro, eu cerrava, metade da peça e levava pro forno uma parte, levava outra pra queimar. Entendi. E aí eu falei assim, vou voltar a fazer minhas esculturas que há muitos anos eu não faço, eu acho que eu tenho que me dedicar a isso. Aí, comecei pela coleção Dança Comigo, comecei a fazer umas bailarinas dançando, que retratava a minha netinha. Um dia eu trabalhando, ela levantava as mãos e falava assim, vovó, dança comigo. E nesse Dançar Comigo, eu criei uma coleção, né? Dança Comigo. Aí comecei a fazer aquelas peças, mas depois eu parei, eu falei assim, não é Dança Comigo, eu vou fazer, é Os Homens de Barro, e vou fazer uma instalação pra levar pra Birlão, em São Paulo. É uma instalação. Aí eu comecei a construir as peças, que pra mim, foi tudo um desafio, que eu não queria mais ser raio, eu queria queimar inteira. né? Mas a logística não favorece, né? Não, mas não favorece mais isso que eu tô enfrentado. Essas esculturas, elas podem chegar até mais ou menos 18 metros? Olha só, essas esculturas, hoje, elas já chegaram até 6 metros, só que com a redução de água, ela terminou ficando 580, 560. Mas a intenção é construir grandes esculturas, né? A primeira queima, eu chamei as pessoas da cerâmica mesmo, só da cerâmica, e a gente sentou junto do fogo e fez aquela queima. Cada um traga um salgado, uma bebida, vamos chamar alguém de violão, vamos ficar por aqui. Então, teve a primeira queima e foi assim, foi muito emocionante, porque ele lá na cerâmica, a gente queimou esses anos todos, mas nunca queimou como um ritual, nunca queimou, assim, pra fazer uma transformação de um material. Então, deixa eu ver se eu entendi, essa queima virou uma tradição. Aí virou. Aí, na segunda queima, eu já convidei alguns amigos, né? Amigos, e não sei o que, venham pra queima. Na terceira queima, aí já senti a necessidade de fazer, sabe de uma coisa? Eu acho que esse espaço pode mostrar o que as pessoas de Ibiratai da região faz, porque é oportunidade, a gente falando de cultura, e todo mundo poder se mostrar. Então, você agregou vários outros artigos. Aí comecei a convidar as pessoas, falar que poderiam trazer, aí vinha desde a parte da gastronomia, o artesanato, a música, o folclore, então começou a crescer. E maravilha, e por que eu não fui em Ibiratai ainda? Você precisa ir. Eu já ouvi falar muito a respeito, sei que tem muitos artistas envolvidos, né? Sei que você, assim, foi quem internalizou essa cultura na cidade, e que também isso virou uma fonte de renda. Sim, sim, sim. A QMS ano vai ser 18 a 21 de setembro. Começa 18 com oficinas, que é voltado para criança, principalmente criança da rede pública. Nós vamos atender 100 crianças pela manhã, 100 a tarde, com educadores, pessoas experientes na área de arte e educação. No dia 19, nós vamos ter um encontro também com arte-educadores, artistas, ceramistas, eles estão vindo, tem gente que vem de São Paulo, vai daqui de Salvador, e passar essa experiência, né? É para os educadores, porque não adianta você só passar para a criança, você tem que formar o educador e mostrar a necessidade. Então, vai ter esse seminário com os professores e à tarde, a gente vai fazer realmente, assim, oficinas para que eles botem a mão na massa. Na sexta-feira, é exatamente o dia que a gente vai ter um encontro com arquitetos, com decoradores, com artistas, pessoas da região que estão interessadas em falar de arte e cultura, né? E que tem essa troca. E no sábado, é a queima, a queima do homem de barro, que a queima é linda. Nascem homens de barro, as pessoas se vestem de barro, tem música, tem muito folclore, tem muita poesia, muita gastronomia, muita música, tem de tudo. Que maravilha! É um monte de poesia! 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 E o momento de celebrar a queima, a transformação! Porque quando você queima, você transforma, deixa de ser terra, nunca mais volta a terra, aí você dá autonomia para ele continuar, porque a queima é isso, é como se fosse assim, dar o corria para ele. Ele não precisa ficar mais coberto, ele já pode andar pelo mundo, porque é isso que é a serão. A queima é uma medida de transformação. A gente passa, nós passamos pela queima constantemente. E às vezes deixamos cicatrizes, elas passam, mas fortalecem. Então essa queima é um monte de poesia! Já que me arrepiei! A arte tem esse poder! Tem! Tem esse poder! Selma, muito obrigada por estar aqui no meu aconchego, muito obrigada por estar aqui na Band. A Band também é um presente poder estar mostrando todo esse talento, mostrando toda essa arte do sul da Bahia. Muito obrigada! Que esteja lá! Estrela, vamos compartilhar esse talento. Vamos sim, vamos estar presente, marcando e trazendo tudo que é novidade para vocês que estão aí curtindo tudo sobre arte. O programa de hoje fica por aqui, mas não esquece, eu te aguardo aqui no próximo sábado no mesmo horário. E nos acompanha também no nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego. Se inscreve, dá um like, fica ligadinho que irá acompanhar todas as nossas notificações. Beijo grande, excelente final de semana. Até o próximo sábado. E agora, com a gente que vai assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.